Oi gente, vamos para a nossa aula de projeto de vida e agora vamos para a terceira sequência sobre valores profissionais, nos preparando aí para o mundo do trabalho, para a vida adulta e aí já falamos sobre ética, sobre compromisso e responsabilidade e agora o terceiro, as terceiras questões aqui, na verdade, para os valores profissionais são proatividade e adaptabilidade, então o nosso objetivo é entender o que é proatividade e refletir sobre os benefícios da adaptabilidade na vida pessoal e profissional, então proatividade é um conceito que já perpassou pelas nossas aulas, por exemplo, sobre liderança e agora a gente vai ver como esse conceito está atrelado aí aos valores profissionais no geral e também a adaptabilidade, essa capacidade de se adaptar às diferentes situações e refletindo o que é ser uma pessoa proativa, será que é simplesmente tomar uma iniciativa e como adaptar-se às situações cotidianas para gerir a vida com mais eficiência, então será que nós somos bons em se adaptar ou quando alguma coisinha muda ali a gente já fica desconfortável e infeliz? Bom, o que é proatividade? Começando, é a habilidade de prever uma situação e agir antes dela acontecer, por exemplo, tem uma demanda ali no meu trabalho, eu não vou esperar alguém me mandar fazer alguma coisa, eu vou prever que é necessário tomar aquela atitude, por exemplo, na vida cotidiana, meu quarto está bagunçado, eu vou prever que se eu não arrumar ele vai ficar ainda mais bagunçado, então eu vou ser proativo e arrumar. Proatividade significa ter uma visão de futuro e planejamento, caracterizada por uma atenção a todos os possíveis problemas ou resultados futuros, com uma solução para eles. Então, proatividade é sobre resolução de problemas, eu consigo pensar no que pode dar de errado e eu já resolvo antes. E o que é ser uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa possui iniciativa, busca superar as expectativas iniciais, tem conhecimento sobre o que faz, sabe o que os colegas fazem e aproveita para aprender com eles. Então, assim, proatividade, para ser proativo, para tomar uma atitude, tipo, no ambiente de trabalho, para você realizar uma tarefa antes de pedirem para você, você tem que ter conhecimento sobre os processos desse trabalho, né? Então, você precisa ter conhecimento nisso para entender o que é preciso fazer ali, que precisa ser solucionado. Então, ter conhecimento sobre os assuntos que você pratica ali é muito importante. E também saber o que os colegas fazem para oferecer ajuda e tudo mais. Como pensa a longo prazo, está sempre atenta a todos os possíveis percalços e, como sempre, se antecipa a problemas. Ela age espontaneamente em busca de resultados. Então, mais uma característica da pessoa proativa, né? Ela age espontaneamente, ou seja, não está esperando a ordem de ninguém para fazer alguma coisa. Não está esperando sua mãe te mandar lavar a louça, você está vendo a louça ali. Então, você vai ser proativo e lavar a louça. Vamos de uma atividade, então, já para começar, para vocês pensarem um pouquinho se são proativos ou não. Teste sua proatividade. Então, nós temos quatro pontos aqui e vocês vão responder se é uma atitude que você toma sempre, às vezes ou raramente. Primeiro, age prontamente sem depender de instruções alheias. Segundo, enfrenta obstáculos agindo com determinação e persistência para superá-los. Terceiro, atua rapidamente e com firmeza durante uma crise, sem esperar que ela se resolva por si só ou que outros a resolvam. Pois sabe que você, pois sabe que as mudanças começam por você. Ou quarto, quando tem alguma dificuldade com outra pessoa, toma a iniciativa de conversar diretamente com ela e resolver logo a situação. Então, reflitam aí e apontem quais atitudes vocês tomam ou não. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Como que ficou aí a tabelinha de vocês? São mais responsáveis? Mais responsáveis não, mais proativos? Responderam com sempre ou não? Raramente vocês fazem essas coisas. Bom, essa atividade tem resposta pessoal, claro. E é importante já pra gente começar pensando o que é ser proativo, né? Então, se você respondeu que age prontamente sem depender de instruções, sem te mandarem fazer, você tem uma atitude proativa. Se você enfrenta as dificuldades e obstáculos com determinação e persistência para superá-los, é proativo. O contrário disso seria você aceitar aquela situação e ficar triste e frustrado por passar por um momento difícil, né? Ao invés de tentar mudar aquilo. Atua rapidamente durante uma crise, sem esperar que se resolva sozinho. Também é ser proativo. E quando tem alguma dificuldade com outra pessoa, vai conversar diretamente com ela e não espera que ela venha resolver com você. Tudo isso são características de uma pessoa proativa. Se vocês responderam que costumam tomar essas atitudes, já estão no caminho certo. Mas se alguém não é proativo, o que ele é? Tem uma palavrinha pra isso. Então, ele é reativo. Ou seja, alguém que reage a partir da ação de uma outra pessoa, pois lhe falta a iniciativa. Algumas características mais comuns de pessoas com esse perfil são Visão limitada, dificuldades em tomar decisões rápidas, centralizar nos problemas e não na solução e pessimismo. Então, no geral, pessoas que não são proativas, são reativas, são muito pessimistas, né? Acham que as coisas não vão dar certo. E também tem muita dificuldade em tomar decisões, sabe? Pessoa que não consegue decidir nem o que vai comer, tá ali na praça de alimentação, não consegue. Se alguém não disser, não, vamos fazer isso. E depois ainda culpa a outra pessoa pelas escolhas dela. E ficam muito centralizadas nos problemas, ao invés de pensar aí na resolução, certo? Frases comuns de pessoas proativas e reativas. Agora, acho que vocês vão lembrar de várias pessoas da vida de vocês aí do seu redor. Então, o verdinho são as pessoas proativas. Que tipo de coisa a gente escuta delas? Vamos encontrar uma alternativa. Posso tomar outra atitude. Vamos apresentar algo eficiente. E eu vou tentar. E pessoas reativas? Não há nada que eu possa fazer. Sou assim e pronto. Eles não vão aceitar isso. E eu não posso. Esse sou assim e pronto é tenso, né, gente? Quando você vai cobrar alguma atitude de alguém e de algum amigo, algum contatinho. E a pessoa fala, não, eu não vou mudar a minha atitude porque é assim que eu sou. É ser uma pessoa reativa. Ela não quer mudança. Ela não quer fazer nada, né? E o que mais? Você conhece esses dois personagens de desenho animado? Então, tem exemplo de dois videozinhos aqui. Vocês podem dar uma pesquisada. Anotem aí. Tirem um print pra acessar o link. Então, assim. Dois personagens que vão ter atitudes diferentes. Vão representar a proatividade. Ou se são reativos, né? Vamos tentar analisar essas posturas. Elas são mais proativas ou mais reativas. Eu vou contar pra vocês, então. O primeiro desenho aqui é um desenho mais antigo. Leap e hard, se eu não me engano. Talvez não seja da época de vocês. Mas, se os seus pais estão acompanhando essa aula, eles vão conhecer. Então, tem um personagem que ele fica o tempo todo falando. O bordão dele é, ó vida, ó azar. E ele tá o tempo todo pra baixo falando isso. Não vai dar certo. Ó vida, ó azar. Então, ele é completamente reativo. Ele tem um amigo ali que é super proativo e tal. E ele acha que nada vai dar certo. Super pessimista. Por outro lado, a gente tem a cena do Shrek. Em que, lá no Shrek 1. Em que ele tá tentando encontrar o Lord Farquaad. E aí, ele... Seu cabelo igual o meu, né? E aí, todos os personagens de desenho, de contos de fadas estão lá no terreno do Shrek. E ele quer tirar aquela galera dali. E perguntam se ele sabe onde tá o Lord Farquaad que mandou eles pra lá, né? E todo mundo sabe onde ele tá. Mas as pessoas têm medo de tomar uma atitude em relação a isso. As pessoas, né? Os personagens têm medo de tomar uma atitude. Mas o burro tá lá falando. Eu sei, eu sei, né? E aí, provavelmente vocês já viram isso. Então, o burro, ele tem uma atitude proativa. Ele não tá se importando com as dificuldades que ele vai enfrentar. Ele vai tomar essa iniciativa. E aí, o Shrek, no final, fala. Então, vamos encontrar ele. E aí, eles vão conseguir mudar essa situação graças à proatividade. Certo? Então, a proatividade é uma habilidade que aprendemos com o passar do tempo. Então, você precisa persistir em suas práticas diárias até arraigar essa competência. Então, dá tempo de adquirir essa proatividade. Proatividade é uma mudança de hábito. Outra dica de filme legal aí. E como desenvolver a proatividade? Lembre-se de que para ser proativo, é preciso passar por uma mudança de hábitos e de comportamentos. Então, vamos ver quais são esses hábitos que a gente precisa mudar. Primeiro, crie cronogramas e listas. Não há como ser proativo se você estiver em meio a um caos de tarefas ou de informações. Então, como que você vai tomar uma atitude de fazer uma coisa antes dela virar um problema? Se você está cheio de tarefas e não dá conta de realizar. Então, tem que ser organizado. Depois, seja disciplinado. Depois, faça uma coisa de cada vez. Para cumprir bem uma tarefa, você precisa dedicar-se a ela. E elimine dispersões, elimine distrações nos momentos em que você precisa se dedicar às suas atividades. Vamos de uma segunda atividade, para ver se vocês estão ligados aqui no conteúdo. Proatividade é uma característica essencial para quem deseja ter sucesso. Seja na carreira ou na vida pessoal, essa qualidade nos permite focar no que podemos interferir e assumir a responsabilidade por nossas ações. Aponte a alternativa que não corresponde a uma frase que demonstra proatividade. Letra A, vamos encontrar uma alternativa. Letra B, não há nada que eu possa fazer. Letra C, posso tomar outra atitude. E letra D, vou tentar. Então, pensem aí em qual é a resposta certa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Além de conseguir reagir bem frente às situações, você considera que consegue se adaptar facilmente? Outro valor profissional importante é a adaptabilidade. Relacionada à proatividade, a adaptação às diferentes circunstâncias é extremamente necessária. Então, temos que ser adaptáveis também nesse ambiente no mercado de trabalho, certo? Então, a gente pode até estar conseguindo ser proativo onde está confortável para nós, mas se de repente a gente precisa mudar de setor dentro do trabalho, por exemplo, e a gente não sabe lidar com adaptações, a gente vai deixar de ser proativo e não é legal, né? O que mais? Adaptabilidade, então, é a propriedade ou qualidade do que é adaptável. Chama-se, chama-se a capacidade de alguém ou algo mostrar se adaptável. A adaptação é necessária frente às mudanças. E nada existe de permanente a não ser a mudança. Uma frase do filósofo Heráclito. Vocês já refletiram sobre isso? Absolutamente tudo muda, né? As pessoas mudam, a natureza muda, a sociedade muda. A única coisa permanente, a única certeza é a mudança. A única certeza que a gente tem é a mudança. Então, a gente precisa saber se adaptar quando acontece uma mudança, certo? É uma palavra que descreve as habilidades necessárias para ter sucesso atualmente, seja na esfera profissional ou pessoal. Imagina uma mudança de cidade para outra ou de uma escola para outra. Quais são as adaptações que você precisa fazer para familiarizar-se às mudanças? Então, o que seria necessário aqui para você se adaptar bem, indo para outra cidade ou para outra escola? Como você reagiria a isso, né? Ficaria frustrado e triste porque ficou longe dos seus amigos, dos costumes da sua escola? Ou você vai se adaptar e tentar fazer o melhor nesse ambiente? Então, vamos de uma última atividade. Tente se lembrar de uma ocasião em que aconteceu uma grande mudança na sua vida, no seu cotidiano. Descreva como reagiu a essa mudança e aponte se houve ou não proatividade. Então, daqui a pouquinho a gente volta e escrevam sobre isso. Tente se lembrar de uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu. Tente se lembrar de uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu. Tente se lembrar de uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu. Tente se lembrar de uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu. Tente se lembrar de uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu. Tente se lembrar de uma ocasião em que aconteceu uma ocasião em que aconteceu. Tente se lembrar de uma ocasião em que aconteceu 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 uma ocasião em Espero que vocês tenham compreendido e é isso, fiquem bem e até a próxima!